Olá galerinha, mais um vídeo gravando pra vocês e hoje estamos aqui de novo mais com José José. Sino Bitor, excelente. E aí? É bom demais. Fala aí, hoje nós vamos fazer o que nós vamos mandar de? De moto. Tu já andou alguma vez? Rapaz, olha pra câmera rapaz. Já nunca andei de moto em minha vida, primeira vez. Aí, disse que nunca andou de moto. Aí vamos mandar, como é que tu sabe? Tu acha que vai ser bom? Achei bom. Tu falou que nunca andou de moto? Nunca andou de moto não. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou tu anda montado assim? Anda montado atrás aqui, anda montado atrás. Tu gosta de montar? Eu gosto de montar atrás aqui da moto. Da moto. Então, em cima? Em cima que eu montei não. Não é em cima da moto não? Não é em cima da moto, eu gosto de montar em cima da moto, eu gosto de montar. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se tudo é bom. Aí, vamos lá, inscreve lá no nosso canal, pede lá os caras lá. Inscreve aí, deixa o canal Criveiro. O canal do Romário. Nosso canal. Nosso canal do Romário. Inscreva no nosso canal. Inscreva no nosso canal. Dá o like. Dá o like. Vai, fala aí. Não deixa de inscrever não. Bora, vamos lá então. Vamos lá. Tu vai segurando assim, aí tu vai vendo, vai falando aí o que tu veio falando. Tá. Aí, ó. Olha para a câmera. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos indo no lajado. Nós vamos nessa moto aqui. Nós vamos nessa moto aqui. Vamos lá. Coloca assim. Tá ruim. Vamos ver até se eu apertar a chamba lá da garela. Vamos lá. na Pagrava 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 E aí José, como é que tá? Bom demais! Gostou? Gostei! Pois é, vamos lá, vamos lá na rua Vamos lá, vamos lá Beleza! Gostou da viagem? Gostei da viagem! E aí José? Opa! Como é que foi na moto? Que bom! E essa máscara tua aí, ajeito direito Quebra assim ó Aí faz assim ó E aí, bora lá no mercado? Bora! Não faz o que lá? Não faz almoço né? É, faz almoço Almoço galera Não faz almoço, galera É o canal do Romário Nosso canal É essa aí É essa aí Pega assim ó Não é na sacolinha não? É na sacolinha Cadê a sacolinha? Aqui Aqui, mano! Olha lá ó Gosta de tomate? Gosta de tomate? Por quê? É muito meio tomate Eu tô nataliano ou é? Eu tô nataliano com a corredura Como é que é? Com a corredura, com a corredura E por que que tu falou que não gosta de tomate? Não gosta de tomate Então coloca aí, pô Bora Bora Pega aí Bora logo aí Tá, 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 tá Pra não fazer almoço, pô Rapaz, não pegou não, rapaz A sacola não abre não, rapaz O que que não abre? É de minacinho A sacola não é assim não Como é que é? A sacola de minacinho não é assim não Por quê? Diferente Diferente como? É Nossa, tu não dá conta de abrir uma sacola, rapaz Esse aqui é sacola diferente Diferente sacola, um jeito só O quê? Sacola diferente, um jeito só Não abre, não abre Não abre só aí, olha a sacola Não abre mais Rapaz, não dá conta de abrir uma sacola, rapaz O outro, calma Bora logo, ué Tá demorando demais Tá, amor Rapaz, os tomates já estão ficando vermelhos, rapaz Isso ficava vermelho Mas que era vermelho, tomate Era vermelho Conseguiu? Consegui Meu Deus, depois de tanto tempo, velho Coloca o arboa aí, pô Aqui, ó Isso aqui é bem verdinho Aqui é arboa também Olha isso aqui, ó Coloca o arboa Gosta de tomate? Gosta Oi Aqui é que tá bom demais Essa aqui, rapaz Aqui, rapaz Coloca isso aqui, rapaz Esse aqui tá bom demais Esse aqui tá verde, né não? Tá não, tá bom demais Bora, bora logo aí, pô Que, José? Hã? Que? Quero rabanana Como é que é? Quero rabananinha Vai, ó Sacola Quer lavar? Quer lavar a banana? Pra mim não Pra que então? Bora Pega a banana aí Gosta de banana? Eu não gosto não Não gosto não Não gosto não E por que que tá pegando? Essa de... Pra com a minha mãe Deixar pra lá A minha mãe lá Ai, deixa lá? Vou deixar lá Ah, deixa lá É Pô, mano Dá, dá, dá Vai ficar chorando Pô Conta do vídeo do nome Coloca esse aqui Essa aqui, ó Essa aqui tá pro... Esse aqui, ó Porque é assim, ó Vai lá pra onde? Pra quem? Pra minha mãe lá É? É Pessoal, a gente já terminou de fazer as compras José tá aqui com saco de sacola, né, José? Olha E essa máscara, José? Por conta de coronavírus Vamos lá? Vamos, vamos lá Vamos lá então Tamo indo, tamo voltando pra casa